Oi gente, hoje eu vou estar dizendo pra vocês o vídeo, eu espero que o microfone esteja participante pra vocês conseguirem me ouvir Mas hoje eu vou estar dizendo pra vocês o vídeo que eu vou estar reagindo a nova música do Marquinhos Sim, o Marquinhos, Marquinhos que possui uma música do Kenjaco O Kenjaco não é o Gueto, o Kenjaco é o cara que tá dentro do Gueto, o corpo morto do Gueto, o corpo do Gueto moflando, ele tá lá dentro E a gente vai estar aqui agindo, então seja muito bem-vindo, se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo, pode deixar aquele like Então simbora pro vídeo, se você for a... Vem cá, vem cá, vem cá O Gupeca não entende muito bem sobre o Kenjaco não Não entende muito bem do Kenjaco não Não sou seu antigo amigo O que fará, essa altura Se tá selado, é que ninguina a todos os outros, ou não vou tomar posse e fazer caminhar de novo Enche, pui, atrás, eu shu-jutsu de volta, era de ouro Lenturas da morte eram somente rumo, esbole Todas as minhas girassões passadas, tenho até que ninguina a todos, já fui no reto, acho que é a me caloria Não fiz tuar que ninguém deixe de dar que dar que dar, só uma com a cura da todos, né? Sua caloria Sua nova, o Pátria, o solo, o somana Humanos de tem em assimilação Se mataram a apontadora de plaza E ainda mais perto de ser maldição Quem sabe quem consegue consumir maldição O corpo que agora tem mal Ele tem que curtir O sangue do Pátria, se preparar Pois a começou O jogo gravar Caminhando em um corpo morto Eu farei respirar de novo E de novo, e de novo, será um belo jogo Pra bater é quem vai trazer a rena de ouro Manipulando mal de som Retirais e gravidez Não sabem atentos das ações Mas sabem da verdade Sou o KJ, o O Leradeiro de show Manipulando mal de som Com licença e obrigado por me receberem Governo dos Estados Unidos Existem humanos muito perigosos Que me amassamos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu adoro isso Isso aqui ficou muito bom Então tem ninguém perdi o ajo notioso É só meu garotinho Nada que faz me machucar Pra Itator e minhas ambições Era servir de prisão Para o rei das maldições Nasceu pro mal teu irmão Você sabe o que é Um grau especial É o voré Pra trazer o final De uma nação Essa batalha vai ser um saco Que eu vou ter que pensar Você tá quebrando as leis do mundo Aumentando sua massa Mas carota é diferente Mais rápido que o nome Recebe espada De um mil e volto Que o rei não fechou Então dá só mais um par Que isso vai ser esmarcar Que a vida de nome é Pra já muito alterar Se nós celeres contra Oh, oh, oh Não mais cessa Oh, oh Respira Quem sabia que ele tava no cojo? Quem sabia que ele tava no cojo? Quem sabia que ele tava no cojo? Ele conseguiu entrar Naquele lugar que está aí Eu tava protegendo o cojo e a mão Isso foi um grande show De abertura Tem quem você tá igual O baldo é legal Tem que ver A cada passo eu me aproximo A cada passo eu me aproximo Adeus, tem que ver Meu antigo amigo Amigo do Quinteto O que você tá de novo? Você tá de novo? É O que você tá de novo? É O que você tá de novo? É Tá bom, gente, tá bom, gente Olha, eu não entendi muito bem Mas eu acho que eu consegui compreender um pouco Pelo que eu, minha cabecinha de vento entendeu O Kenjako, ele já foi amigo do Tenguei Ou seja, ele deve ser uma pessoa bem antiga Porque o Tenguei foi passando de vários e vários Igual o Kenjako também foi passando de vários e vários receptáculos Vou te dizer assim E pouco entendi Eu não sabia, mas o objetivo do Kenjako no final Era só, era sugar a maldição Depois que o Tenguei estivesse uma maldição Porque ele não conseguiu pegar um receptáculo novo Pode ser por isso também que ele entrou no corpo do Ghetto Por causa do Ghetto ele tem o poder de pegar as maldições E tipo assim, gente, que plot Eu também não sabia da professora lá do brother É brother, vou chamar de brother porque eu esqueci o nome dele É... Eu esqueci o nome dele, gente Mas do Todô, do Todô Eu acho que era professora dele Tenho certeza que era professora dele Por causa que quem tava lá protegendo o corpo do Tenguei Enquanto os manos iam lá fazer a missãozinha dos abates Era o Chosso, que eu me lembre E essa professora Eu acho que os dois tinham ficado lá pra proteger o Tenguei Caso alguém tentasse Foi o que aconteceu O Kenjako conseguiu E gente, que música boa Gente, a música ficou muito boa A parte que o Marquinhos... Eu vou falar agressivo rock, não sei não sei Mas essa é a parte que o Marquinhos começa a cantar agressivão Nossa, ficou muito boa Eu adoro as músicas que tem tipo assim Se explode assim Do nada a música tá assim Do nada vai bom Eu acho muito da hora A edição dessa música tá muito linda A legenda tá tudo muito perfeita Realmente ficou uma música do caramba Que trabalho Que trabalho impecável A música toda Todo mundo que participou da música Andou muito, gente A música ficou realmente muito, muito, muito boa Eu adorei Eu adorei completamente Muito boa Eu adorei, 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 adorei Eu recebi muitos spoilers juntos Coisas que eu não sabia Porque eu realmente não sabia quase nada do Kenjako Porque até a parte que eu li Não tinha abordado muito ele Mas sim Foram spoilers do bem Foram spoilers do bem Gostei Mas foi esse vídeo Espero que você tenha gostado Um beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau